Hum, eu preciso fazer uma vingança. Ah, lá está ele. Só me lembrar daquele dia que eu ganhei as figurinhas do meu amigo só numa bafada e deixo animado. Mano, eu quero uma revanche no bafão, só que com cards da copa. Cards, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Uh, ó, eu tenho o Vinícius Júnior, o Militão e o Alessandro. É, Alessandro, desculpa aí o nome. Ah, e eu tenho um da Argentina, um da Suíça e o do Uruguai. Hum, vai querer apostá-lo? É, eu quero uma revanche, só que com os cards. Tá bom, então. Então, eu vou com nada mais, nada menos que o Vinícius Júnior. Eu vou com o Rubem Vargas da Suíça. Ok, vamos começar, pau e ímpar. Hum, dessa vez eu vou pá. Ímpar. Depois de muito tempo de ter treinado no bafão, ele vai ver só o que eu vou fazer com as figurinhas dele. Eu vou rapelar ele. Duas meias e já! Tu deu sorte, cinco é ímpar. Hum, já sinto que nessa hora eu vou rapelar ele. Veremos aqui quem é o melhor, não é mesmo? Ha, virei tudo! O quê? Como pode? É a primeira vez que eu vou sorrar pelado. É, meu amigo, não julgue o livro pela capa. Agora eu tô com a sua figurinha e a minha. Inclusive, tchau. Essa foi minha revanche, hein? Nos vemos na próxima. Bom, pelo menos sobrou duas figurinhas. Dois cards. Oxe, sumiu! Sumiu!